Ao longo da sua vida amorosa, você foi mais o tipo de pessoa pra trinca, carente e intensa, você é tudo pra mim, ou mais pro tipo de pessoa da trinca equilibradona, me basto, se não for super legal, não faço questão? Ou mudou com o tempo? Eu acho que eu podia oscilar entre as duas coisas. Teve a fase? Não, eu acho que dependendo do dia, da fase, assim, você tá mais entregue, mais carente, mais amorosa. Carente eu não gosto muito, não. Não gosto de dar essa coisa, de você pegar... Não, mas assim, de estar mais aberta, né? De estar mais generosa, digamos assim, no seu amor, e mais precisando de... De um colinho. De um colo, de uma coisa... Você já foi ciumenta? Já, claro, claro. É. Sim. Eu não consigo imaginar você desequilibrada, tipo, puta da vida. Claro que sim. Ah, apaixonada, me rasgando. Claro que sim. Não, acho ser toda... Equilibrada? Ah, não, mas nem que seja pra ter uma volta, uma briga caliente. Uma briga caliente é boa. Ah, não, uma briga caliente é tem seu lugar. Eu sou viciada, eu sou viciadinha, isso é um problema. Meu namorado fala, não começa a brigar pra transar, a gente pode transar sem brigar. Não, uma briga caliente é ter em seu lugar. Tem em seu lugar. E acho que... Ah, não dá pra você ser equilibrada o tempo todo, então é chato demais. Não, eu te acho bem legal, tá? Então a pergunta do discreto, do equilibrado não é pra... Mas assim, eu acho que tem um lado meio que gosta de se entregar e que quer, obviamente, que isso seja uma via de duas mãos, assim, né, óbvio. E tem um outro lado também que eu acho que eu tenho a minha independência, sabe, e que eu prezo por ela. Você teve longos namoros? Longos namoros, poucos homens na vida, pouquíssimos. Os S25, 26. 26. Fábio, 2, estamos bem. Namorou o Guilherme, 5 anos também. Qual o Guilherme? Fontes. Ah, gatíssimo também. É. E o Alexandre, esse da adolescência, foram os principais, assim. Ah, e aí você foi de um... Aí tive, assim, entre um e outro, assim, um namoro mais rápido no início, mas depois não, assim, realmente tive pouquíssimas pessoas na minha vida, assim. E eu gosto, assim, porque eu acho que eu... Na verdade, em alguns momentos eu sentia falta de estar sozinha, de saber como seria estar sozinha. Mas eu não conseguia muito, assim, porque eu realmente passava de uma relação pra outra. E eu sempre gostei, sempre me senti mais equilibrada a dois. Engraçado. Dizem que isso também... Eu não entendo nada de signo, tá? Mas dizem que isso é uma coisa de livro. Tem a ver com um livro. É. Que até mesmo quando eu queria ficar sozinha, eu ficava mais em paz sozinha se eu estivesse acompanhada, mesmo que sozinha. Você sabe que a pessoa tá ali, lendo o seu livro, aí você consegue ter... Porque me lembro muito, assim, na adolescência, que era um tormento ficar sozinha. Você tinha uma necessidade de estar namorando? Eu tinha uma necessidade de estar... Não. Ah, não. De estar acompanhada. Ou com a sua mãe, ou com uma amiga. É, de estar com turma. Tinha turma. Então, eu tinha um vício em gente, sabe? Por isso quatro filhos. Eu não conseguia ficar sozinha. É, não conseguia ficar sozinha. E quando eu comecei a namorar, assim, isso também se tornou um padrão, né? Você nunca ficou, tipo, dois anos solteira? Na vida inteira? Não, nunca. Nunca. E aí, foi uma coisa muito interessante agora com a Virgínia, porque eu tive que experimentar a solidão da escrita, depois a solidão da sala de ensaio, porque o Amir, ele... Foi o primeiro monólogo? Foi, o primeiro monólogo. E aí, a solidão da sala de ensaio, porque algumas vezes eu ensaiava sozinha, porque o Amir ensaiava três vezes por semana, e as outras duas vezes eu ia sozinha. Depois entrou a Malu no meio do processo, e aí sempre tinha alguém, uma Márcia Rubim, que era preparadora corporal e tal. Mas agora eu vivo isso, vivencio essa solidão de ir pro teatro, de ficar num camarim sozinha. Ver sozinha pra São Paulo. De vir sozinha pra São Paulo, de ficar sozinha no hotel, de ficar sozinha ouvindo o público atrás da cortina, de estar nervosa e não ter ninguém. É a primeira vez? Primeira vez, não ter ninguém. E você tá achando o quê? Tô achando maravilhoso. Que delícia. Eu tinha muito medo. Muito medo. Medo do quê? De te dar uma tristeza? Medo de esquecer texto e de não ter ninguém pra me salvar. Medo de achar chato. De ficar triste. De estar sozinha num camarim. Porque eu gosto de gente. Gosto de alegria. Eu gosto de rir com o outro em cena. De trocar. De trocar. E aí, como é que foi? O que você achou? E, de repente, eu voltei ao teatro pós-pandemia sozinha. O que você achou? Obrigado.